Bem-vindos à nossa casa, nossa nova casa, nossa nova casa, não é nova, não é uma casa nova, mas é o nosso novo lar, né? Como a gente falou que a casa, assim, não é, como é que fala? A família não é a casa, a família é um lar que pode estar ali, pode estar aqui, pode estar onde você quiser o lar, né? Exatamente, em qualquer lugar. Então, turma, antes de começar, antes da gente começar a fazer esse tour, mostrar a nossa nova casa pra vocês, ou como a Juliana disse, nosso novo lar, deixa o like pra nós, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber avisos sempre que tivermos um vídeo novo. Segue a gente no Instagram também, que está aparecendo aí na sua tela. Segue a gente no Instagram, turma, vocês pediram bastante, a gente demorou um pouquinho pra gravar esse tour, né Juliana? Até porque ainda deve ter alguma coisinha jogada pelos cantos aí. Exatamente, com certeza ainda tem, muita coisa pra organizar, pra colocar no lugar. Então vocês vão pegar algumas baguncinhas ainda, mas a gente conseguiu deixar o máximo possível arrumado, já a casa já tá com a nossa, nosso cheiro. Nossa, nosso cheiro. Nós já mijamos pelos cantos. Ó, a Mili tá aqui, já aproveitando que a Mili tá aqui, já vamos começar com essa curiosidade. As gatas, elas se adaptaram, a Lúcica aqui também, elas se adaptaram muito rápido com a casa. Muito rápido, mais do que a gente até, a gente até achou que elas iam ter algum tipo de problema. Demorar mais e tal. E aproveitando que a gente já tá nesse canto, a gente tem um móvel novo que a gente instalou essa semana, que não tava lá na nossa outra casa, a gente colocou um aparador aqui, né Juliana? Porque a gente achava que faltava alguma coisinha aqui nessa entrada, e aí a gente gostou desse aqui, ele é bem simplesinho, inclusive foi bem baratinho. Bem baratinho, foi menos de 400 reais. Foi, foi bem baratinho mesmo. E esse espelho que a gente já tinha, ele ficava lá no escritório da outra casa, e a gente colocou aqui pra fazer essa comprovissão, e aí vez ou outra tem um bibelô que aparece, sai? É isso aí. Bom, Turma, então é isso aí, segue o vídeo, a Carol também tá aqui. Ela estava filmando, né, que a gente precisava de alguém pra filmar essa entrada, né? Tchau. Tchau ainda não, né? Bye ainda não. Então vamos lá, Turma, vamos começar a fazer esse tour. Lembrando que a casa tá bem diferente do dia que a gente mudou, né Juliana? Sim, inclusive. Muito diferente. Vamos tentar dar um trabalhinho pro editor aí, só pra ele colocar os lustros como eram aqui, porque isso aí eu acho que é uma coisa que deu muita diferença, é uma coisa que às vezes parece que não vai perceber, não vai fazer diferença, mas faz muita diferença. Qualquer coisa também eu posso dizer, se eu acho, mando pra ele também, né? Só um pedacinho de como eram os lustros aqui. Tem esses lustros aqui que a gente instalou, nós instalamos o Colocamandame, que nossa, deu um suador em mim, Juliana. Então, ó, e ficou as duas lá, Juliana, os bibelôzinhos aqui do nosso aparador. Tem uma coisa que a gente quer fazer, Turma, que é colocar um painelzinho ripado debaixo daquele balcão ali. A gente tá pensando em fazer isso, né Juliana? Sim, vamos ver se a gente, agora, entrando aí, virando o ano, né, pra agora já tá no final do ano, então a gente não vai conseguir mesmo. Então, se já virar o ano, a gente vê se a gente consegue fazer isso aí. Turma, uma coisa diferente aqui, em relação a nossa outra casa lá, é o tamanho da sala. A gente tem uma sala bem grande, bem ampla, pé direito bem alto. Temos ar-condicionado aqui na sala, que é muito bom, porém, eu tô dando uns beozinhos. A gente ligou esse ar aqui e não andou caindo a força. Então, eu acho que o consumo dele deve ser, ó, dislike. Sim, o pé direito lá era bem alto também, inclusive mais alto do que esse aqui, por ser um sobrado. Mas o espaço em si da sala aqui é muito maior, porque aqui acaba ficando junto a sala de estar com a sala de jantar. Lá não, lá a sala de jantar, ela ficava junto com a cozinha. Aqui, na verdade, a gente tem os três aqui meio que juntos, porém a cozinha um pouquinho afastada ali, mas tá tudo integrado. É, uma outra curiosidade também, curma, é que até a Carol falou pra Juliana, né, que falou assim, por que será que a gente se adaptou tão rápido nessa casa? A gente já comentou já no vídeo isso. E você acha por que, Carol? Tem alguma? Não tem, né? É que a gente se adaptou, acho que é porque a gente gostou da casa, assim, do... A gente gostou do condomínio muito, gostou muito do condomínio. Talvez isso seja um motivo pra gente um dia morar no condomínio. Sim. A gente já mora, né? Não, a gente tem uma casa nossa mesmo. Sim, sim. Mas a gente tem também. É que ela tá em obra, tá construída. Sim, é verdade, é verdade. Mas assim, eu acho que, apesar que nem a Carol, ela tinha gostado daquela outra casa, que era uma pegada mais rústica. Porém, era uma casa... um sobrado, e a gente não queria sobrado. A Carol queria um sobrado, porém, os joelhinhos dela são mais novos, né? É. É uma diferença aí. É, tudo ralado. A gente já tá começando a desgastar o joelho. Turma, aqui na sala de jantar, a gente trouxe aquele bar que era de lá da nossa casa, né? Aqui a gente teve que fazer uma modificação no lustre, pra ele poder ficar centralizado com a mesa, que é uma coisa até que depois a gente vai fazer o vídeo aqui dos erros, dos 7, 10, 15, 20 erros. Defeitos de fabricação. É um defeito de fabricação, né? Mas a gente instalou também aquele lustre, né? Que queimou lá, que eu queimi. Tem um vídeo aqui mostrando a chegada. Quando chegou esse lustre, vamos testar o lustre que a gente comprou super lindo. Queimou. Nossa, que raiva. Mas consegui arrumar ele, ele tá aqui. Bom, turma, agora vamos pra cozinha, né, Juliana, já? Vamos. A Carol já tá aí na cozinha. A Carol já tá aqui na cozinha. Turma, a cozinha aqui, assim, uma cozinha grande, né, Juliana? É, ela é uma cozinha grande, ela é espaçosa, ó. Porém, ela tem os defeitos que a gente vai deixar pra falar depois. Mas só de cara, um deles vocês já conseguem observar, que dá bem pra perceber, que é essa geladeira aqui no meio. Mas, enfim, no mais, a cozinha é uma boa cozinha. Poderia ter sido projetada de uma outra forma, pra ser muito mais bem aproveitada. Porém, né, é o que temos para hoje. Não podemos mexer nisso. A geladeira, mesmo ela estando aqui no meio, você vê que o espaço aqui de passagem, é tranquilo, bem tranquilo. A única coisa é que você perde esse campo, você não consegue colocar nada ali, que nem a gente colocou isso aqui, tá vendo? Pra poder colocar umas baguncinhas, inclusive tem as baguncinhas. Sim, porque querendo ou não, por mais de ser uma cozinha grande, pra mim ela tem pouco armário, ela só tem esses gabinetes aqui. Então, para as minhas coisas, que gosto muito de coisas de cozinha, faltou espaço. É, inclusive aqui também. Isso a gente vai falar melhor depois. Isso, aqui a gente tem uma luminária nova que a gente colocou, que aqui era uma penumbra só, essa cozinha. Não só a cozinha, a casa em geral. Em geral. Né, principalmente a parte das salas ali, que a gente conseguia nem enxergar direito. A sala, pra vocês terem ideia, a gente já falou em vídeo que eu coloquei, eu coloquei não, a gente trocou todos esses esportes, todos. Era muito fraquinho. Bom, aqui a gente tá na lavanderia. É, que já é junto, né? Já é junto, integrado aqui com a cozinha. Tem aqui esse espaço e tem a dispensa também aqui, né? Que também, em relação a nossa lá, ela é menor. Sim. Eu não sei se ela é menor mesmo, né? Ela é menor. Ela é menor, né? É menor na largura e na profundidade. Mas tá bom, a gente conseguiu organizar aqui, a Juliana conseguiu organizar bem as coisas. E aqui tem esses armários, que ainda bem que tem, que assim a Juliana consegue colocar as coisas de limpeza, né? Sim, as coisas de limpeza. Ainda é uma parte que usa menos de coisas da cozinha, eu acabei usando nessa parte aqui de cima. Então eu fui meio que dividindo as coisas da cozinha, na dispensa e aqui na parte da lavanderia. E também na parte da área gourmet, que a gente vai chegar lá também. Porque agora, como lá na outra casa era tudo junto, integrado, então ficava mais ou menos tudo nos mesmos armários. Agora aqui não, então eu tenho que deixar um pouco de coisa aqui, um pouco de coisa lá pra não ter que ficar nesse vai e volta quando tá usando. Ô Juliana, fala pra nós desse lavabo aí. Então. Esse aqui você pode até reclamar um pouquinho, né? É. Porque eu falei pra Juliana, não fica reclamando de tudo, tá? Espera pra gente fazer um próximo vídeo. Não, senão a vovó vai falar assim, nada, vai reclamar de tudo. É, reclama de barriga cheia, né? Não, a casa é uma casa boa, tanto é que a gente se adaptou muito rápido e a gente gosta da casa. Porém, a casa tem várias coisas que se fosse... A gente faria diferente. A gente não poderia fazer dessa forma. Esse lavabo é uma delas, por exemplo. Porque assim, primeiro, você gosta, né? O Ata gosta de cor mais escura no lavabo. Eu também gosto. Porém, particularmente, já falei isso em vários vídeos, que eu não gosto do piso e do revestimento igual. Eu não sei se eu tô pisando no piso, se eu tô pisando na parede. Nossa, se você tiver perdida nesse sentido aí, eu recomendo você procurar um especialista aí. Cuidado a sua mão. Não, tô brincando, tô exagerando. Mas eu não gosto, eu acho que fica muito carregado. Eu gosto de misturar. Então, mas aqui, além de ficar carregado, você sabe que a cor escura, ela aproxima. Sim, e realmente, esse banheiro, ele é mais largo, porém, ele é bem apertado. Você tá usando aqui, você já tá depressivo, né? Você já aproveita e posta. Aí você imagina que a Juliana é bem menor. Agora você imagina eu, eu sentado aqui, por exemplo, a gente não tá sentado. A sua perna quase vai lá, não se passa. E outra, tem o problema também, vou até levantar aqui, tem o problema também de, a gente hoje, todo mundo, quando vai no banheiro, tá com o celular na mão. É. E a gente, ó, tá vendo? Você tá aqui, ó, você não consegue, sua mão perfeira, não. É normal, ele fala assim, tá errado, tá? Mas todo mundo fica com o celular na mão. Então é isso, e... Ah, os assentos? É, não vinha. Nenhum dos banheiros tinha um assento, a gente teve que comprar, e caro demais esses assentos, a gente achou, tipo, uma coisa absurda, né? Que a cara falando que tá... Eu não fiz o calcô ainda. Ah, que ele tem o cheiro, né? Ah, é verdade. Esse lavabo costuma subir cheiro nele, se bem que diminuiu. É. Eu não sei se é porque a gente tem dado descargizado mais o banheiro dos fundos, que dá a impressão de que o esgoto passa por aqui, fica parado no encanamento, que a caída não foi feita o suficiente. Isso também pode ser por um vídeo dos erros lá, né, Diana? Sim, com certeza. Então agora vamos partir pra nossa área, como é que é o nome? Íntima. Área íntima. Aqui é a área social. É. E essa aqui é a área íntima, o legal aqui dessa casa, é que ela tem uma divisão. Sim. Até justamente por ter um ar-condicionado aqui. É. Então você tem que fechar as portas, né? Sim. Isso é uma questão que até a gente comenta lá na Casa do Longo. Colocar essa porta ou não colocar? Porque assim... A gente tá sentindo utilidade. É, a gente tá sentindo ela bem útil. Uma outra coisa antes da gente ir pra lá, Truma, o ar-condicionado, tem até... Acho que não foi só uma pessoa que veio aqui, mas esse ar-condicionado consegue gelar todo esse ambiente. Então é um ar-condicionado muito forte, deve ser 30 mil BTUs, eu não sei, mas a máquina dele lá em cima é gigante. É, que olhando assim o pessoal até fala, né? Nossa, mas não parece tão grande. Mas ele está a 4 metros e meio de altura do chão. Ele gela bem, tanto é que até caiu o disjuntor ontem aqui, porque eu acho que ele tem uma potência muito alta. E tava os outros, né? Mas tava os outros ligados, né? Ele não tava assim. Tava, tinha mais três ligados. Bom, então agora vamos para a íntima, Juliana. Vamos lá. Então vamos lá. Bom, então vamos começar aqui pelo quarto de hóspedes, que olha, a gente achou que ele ia ser um pouquinho mais demorado pra ser usado, mas não, ele já foi usado. Já foi usado, já recebemos hóspedes. É, a gente precisa ir correr aqui pra dar uma geral, né? Pra poder as pessoas ficarem aqui, né? Esse quarto aqui foi o quarto da bagunça, porque tudo que era caixa, tudo que era coisas, foi ficando aqui. Então, toda vez que eu tirava uma caixa, ainda falava assim, uma menos, uma menos. Turma, o quarto de hóspedes aqui, você já vê a diferença nítida. Bem grande, né? Uma outra, também, outra curiosidade dessa casa, é que todos os quartos possuem closet, menos o que a gente transformou em escritório, que a gente já vai chegar lá. Sim. Então aqui, todos os quartos também já tem ar-condicionado, o espaço é bem grande, e aqui no closet, a gente acabou usando, como a casa não tem um espaço de roupeiro, igual a gente tinha lá no corredor, que era pra guardar as roupas de cama e banho, que eram pra todos os quartos, então a gente usou esse espaço do Clotus pra isso. Então, e além do que, as nossas roupas que a gente usa menos, acabei colocando aqui também. Uma coisa que a gente não falou também, é que são quatro suítes nessa casa. Esse aqui é um banheiro, acho que é o maior, né? É. Acho que esse é o maior banheiro da casa, vocês vão chegar no nosso banheiro lá, vocês vão ver. Ele, nosso banheiro, acho que é metade do tamanho desse. Sim. O principal, né? Da suíte principal, é metade do tamanho. Nossa. E também todos os banheiros com o mesmo piso, né? Tanto no piso e o revestimento da parede, é o mesmo. É, então... Eu acho que acaba cansando mais, ficando de um ativo. É, verdade. Bom, vamos lá então agora, para o quarto da Carol. Será que está arrumado, Diana? Ai, Carol! Não, está arrumadinho. Está arrumado. O quarto da Carol também, bem grande. E dela lá é maior, né? Então, eu não sei, viu? Eu acho que era um pouco maior. Eu acho que não sei. Acho que talvez a largura, mas na... Aliás, no comprimento, porque na largura, eu acho que esse aqui é maior, viu? Porque, olha aqui onde está a cama, o espaço que ainda sobra. Sobrou bastante espaço aqui. Bom, o quarto da Carol. Turma, essas cortinas não tinham. Essas cortinas a gente pôs, a nossa, por enquanto, né? Se o dono da casa quiser comprar, depois pode ser dele. Sim. Eu instalei o C aqui, ó. Está vendo? O C de Carol. A Carol já arrumou aqui o cantinho dela. Ela pode achar que ela arrumou, né? A gente pode divergir disso. Não, até que aqui está arrumado. O closet que ela ainda precisa... É que tem os pôster coloridos, então ela acaba criando uma mistura de cores, assim, mas está arrumado do jeito dela aqui. E é os mangás dela aqui. Está tudo aqui. É isso, top. Aqui a gente trouxe também para os painéis que eram de lá, dos quartos de lá. Esse aqui era do quarto de hóspede, porque a da Carol não tinha painel. Não tinha, porque a TV ficava encaixada no móvel no quarto, né? No quarto. E aqui o closet da Carol. Carol, agora tem closet, hein, Carol? Carol, você é chique, hein? Carol, a gente já tentou deixar o máximo de arrumado possível. Você vê que nem sempre é possível. O banheiro da Carol também, né? Está precisando pendurar as toalhas, né, Carol? Vamos pendurar aqui. Carol, ó, depois já assina para ela, ó. Que aqui é de pôr toalhas. É, mostra para ela isso daí. Né, Carol? Pode assistir o vídeo. Assiste o vídeo depois e vê onde pôr a toalha. O banheiro da Carol também é relativamente bom tamanho, só a disposição aqui que talvez não ficou tão bem organizada, sei lá. Eu tenho a impressão de quando eu entrei que está meio apertado também. Entulhado, né? Mas é questão de se adaptar também. O que você acha do seu banheiro, Carol? Você gosta dele? Você já acostumou? Já, né? Meio, né? É. O seu gostava mais do outro, né? É. Mas... Bom, vamos ali... O seu banheiro é o menor? Seu banheiro? Nosso quarto. Nosso. Não. Não sei. É. Nosso é o menor. A gente já vai chegar lá. Primeiro vamos aqui no escritório. Vamos. Esse escritório é uma suíte. Ah, aqui o quadrinho que ficava lá. Quem lembra? Subi no mezanino. Está vendo? Tem até um vídeo que a gente fez, né? Está no nosso espaço há mais de dois anos atrás. Nossa, tudo isso. Turma, o escritório está aqui. O escritório tem eco ainda. É, porque ele é grande também, né? A gente ainda não mexeu nada aqui, além de colocar as coisas. O que eu fiz aqui diferente foi colocar a minha placa do YouTube de 100 mil inscritos. A placa já está fazendo muitos aniversários. Não precisa chegar num milhão de inscritos. Mas vamos chegar, né? Será que um dia a gente chega? A gente nem sabe. E aí, aqui, então assim, o armário, né? Aquilo que você falou. Esse é o único quarto que ele não tem o closet, né? Porque o closet a gente fala que é aquele espaço onde a gente não põe em porta. Os armários são um espaço exclusivo. Esse aqui, como não dava pra fazer isso, então eles fizeram um recuo aqui na parede e fizeram o armário aqui de fora a fora. Isso é uma boa ideia. É uma boa ideia. A única coisa que eu falo pra você é que essa suíte aqui, ela é semi-closet. Porque de você pra lá é um closet. É, então se quisessem não fazer essa parte, né? Só que aí ficaria pouco o armário. Ficaria pouco. Então... É, mas ficou um espaço vazio aqui que também daria pra pôr armário, né? Sim, daria. Aqui o banheiro também é muito bom. Um banheiro bem... Esse banheiro é bom. Esse banheiro aqui eu gosto tanto dele que eu peguei ele pra mim. Esse banheiro eu que uso. É verdade. Eu tomo banho aqui, eu uso esse banheiro aqui. Só não uso a privada porque ela não tem ducha higiênica. É verdade. Só tem ducha higiênica na suíte principal. É, aqui. Mas nos banheiros da suíte tem um ponto. Tem um ponto. Porém é tão apertado que é até difícil, né? De mexer. Não dá nem pra ver. Cadê? Não sei. Ali. Lá embaixo. Então aqui não sei se vai ser possível colocar ducha higiênica. Então tem esse porém. Bom, agora a gente vai partir pra nossa suíte lá, que é a nossa suíte principal. Depois a gente vai pra área de lazer, né? Pra varanda gourmet e área de lazer. Que tem até uma curiosidade ali que a gente tem sentido todas as vezes que a gente faz alguma coisinha ali, alguma reunião familiar ou algo assim, né, Juliana? É. Então vamos lá. Agora vamos mostrar a nossa suíte. Que aqui tem uma outra coisa, que a gente tá gravando um vídeo há pouco tempo, que a Juliana, enfim, conseguiu a sua roupa de cama de hotel, como ela disse. Mas eu tô precisando de outro, porque eu preciso tirar essa aqui pra lavar. Fique bem claro. Já vamos surgir uma... Vamos botar aí uma frase pro pessoal aí no final, quem ficar até o final. Ih, cara. Não tô vendo o que vai sobrar pra mim. A suíte aqui é uma suíte boa, né? Uma suíte ampla, bem legal. Aqui a cortina também que a gente que colocou. Pênalti! Pênalti! Ar-condicionado em cima da porta. Bom, mas isso a gente vai falar depois, né? Deixa pro próximo vídeo. Mas em todos os quartos o ar-condicionado fica em cima das portas. É, então já pega a sua listinha, a sua caneta, porque assim, a gente vai fazer esse vídeo dos erros e é bom marcar, mesmo que você não tenha intenção de construir agora, mas você sonha em construir um dia, são coisas que às vezes é interessante. A gente aproveitou do nosso próprio vídeo pra construir nossa próxima casa. É verdade. E uma coisa que realmente não tinha aqui, mas que a gente ainda vai colocar mais só depois que vira o ano, que é a cabeceira. Porque faz muita falta, parece que a roupa de cama é linda, mas você olha que tá faltando alguma coisa. Mesmo que fosse que nem lá na nossa outra casa, era um painel de madeira. Embora que eu falo que nessa daqui eu queria colocar uma cabeceira estofada. A gente tá negociando aí. Vai colocar uma textura que depois que colocar o painel, no caso antes, fazer a textura e depois colocar o painel ou tanto de madeira ou estofado, já vai dar outra cara pra esse quarto. Ah, uma outra curiosidade também, já que eu vi a textura, a gente tá pensando em fazer uma textura de cimento queimado nessa parede na lateral ali do escritório. Pra dar um aconchego melhor nesse escritório. Sim, porque a casa inteira é branca. Lá na nossa outra casa, o pessoal até inclusive sempre perguntava quais eram as tintas que a gente havia usado. E a gente usou nas paredes, era o calopsita da Souvenir. Ele é um cinza bem clarinho, bem sutil. Tanto que quando você olha, você parecia que era um branco. Mas não, você sentia a diferença quando você olhava pro teto e aí você via a diferença do branco do forro, porque aí eu gosto do forro, eu já gosto do branco mesmo. E aí você via a diferença. Mas aqui fica tudo uma coisa só. Vamos pro closet? E aqui tem uma coisa, uma puta vantagem, que é o tamanho do closet. Olha só o tamanho desse closet. Sim. É muito grande. Esse espelho foi a gente que colocou, não tinha. É, não tinha. É um closet bem grande, porém tem algumas coisas que a gente vai falar também nesse vídeo aí dos detalhes, né? As observações aqui. As observações. Mas olha só o espaço que tem, o baú que antes a gente não conseguia colocar no nosso closet lá, agora cabe aqui. Sim, cabe com folga, inclusive. Cabe com bastante folga. Então é isso, tá vendo? O closet é muito bom, ainda tem espaço vazio. Então o closet aqui é bem, bem grande mesmo. Mas tem as suas observações que a gente vai falar no vídeo, aguardem, né? Inclusive o fato dele ser grande não significa que ele é totalmente útil, né? Ele tem as suas inutilidades. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa, né? Já dizia o grande pensador. Exatamente. Seu Valdemir. E agora, aqui o nosso banheiro. Quer dizer que seria o banheiro da suíte, mas quem usa sou eu. Porque ele é extremamente pequeno. Eu acho ele é absurdamente pequeno. Um banheiro pra uma casa de um porte dessa daqui, o tamanho da suíte tá muito bom. Puxa a porta, Juliana, pra mostrar pra eles aí, pra mostrar um detalhe. Ó, a Juliana, tá vendo? Pra ela fechar a porta, pode ir, vai. Vai puxando. Ela tem que afastar, aí tem que fazer uma manobra lá dentro. Por exemplo, eu quero entrar aqui e ir lá no lavatório. Olha só, tem que vir aqui. Ou eu quero fechar a porta, por exemplo. Então eu tenho que afastar pra cá, pra depois ir pra lá. Ou fazer igual tava aqui. Empurrar toda a porta e olha só como é que ela passa aqui. Abra a gaveta, às vezes deixa a gaveta um pouquinho aberta. Se abrir um pouquinho a gaveta, que nem a Juliana às vezes esquece a gaveta um pouquinho aberta, já era. Ó. Já pega. Então, tem esses detalhezinhos. Nosso banheiro é muito pequeno. Mas, tá bom, né? Só você que usa aí mesmo agora, né, Liliana? Tá bom. Tirando a privada que eu uso. Reveso com você. É verdade. Vamos parar de lazer agora, então? Vamos. Turma, então, só pra deixar claro aí, a gente tá fazendo esse tour. Alguns detalhes, como sempre a gente fala, mas eles passam, né? Sem dúvida, a gente esquece, às vezes, ainda mais que essa casa é uma casa grande. É. É uma casa terra, agora eu só não lembro a metragem dela, se não me engano, é 260 metros. Eu acho que é 265. 265 metros quadrados. Então, é uma casa bem grande. Na verdade, ela é maior do que a nossa, lá na parte só da casa. Tirando o escritório lá, essa casa aqui é bem maior. E aqui chegamos na área de lazer. Inclusive, as duas já vieram pra cá. Elas gostam de ficar aqui também. Temos uma piscina diferente da nossa lá, mas essa piscina é uma piscina em vinil. E a gente tem mudado um pouco de conceito. Exatamente. A gente achava, assim, eu vou falar por mim, tinha um pouco de preconceito, vamos dizer, quanto o vinil. Mas agora, usando, né? Porque eu achava assim, nossa, o vinil, não sei, eu acho ele meio estranho. Porque realmente, visualmente, se você for falar assim, eu acho a pastilha muito mais bonita. Eu também. Só que agora, usando a questão do conforto, nossa, o vinil é muito mais gostoso de usar. Você tá lá dentro, a piscina fica muito mais quentinha, dura mais, né? Eu acho que o aquecimento dela, a temperatura, é mais confortável pra quando você tá andando. Ou que nem aqui, tem aquele banquinho. Que nem eu, particularmente, na outra, eu sempre acabo ficando mais na prainha. Então, eu acabo ficando mais sentada ali naquela parte. E a pastilha acaba incomodando. Porque, por mais que você tenta nivelar o máximo possível, sempre tem uma que acaba ficando assim. E é mais gelada, né? E é mais gelada. Então, aqui, então, é muito mais gostoso de você pisar, de você encostar. Tem essa diferença. Bom, turma, aqui temos um corredor lateral. Porque essa casa aqui, ela tem que ter recuo dos dois lados, né? Na verdade, dos três lados. Inclusive, o fundo também, não sei, porque tem a construção aqui. Tem cascata nessa piscina. Tem esse jardim aqui, que a gente cortou faz pouco tempo, mas a tiririca cresce mais do que... Nossa, eu nunca vi. Precisamos cortar, inclusive. E tem aqui, ó, uma moitinha aqui, que dá um charme aqui. Mas, tem uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É, exatamente. Nossa ombrelona, a gente trouxe. Inicialmente, a gente até pensava, sabe o que a gente vai levar? Onde a gente vai por pá? Não, tem que levar, né? Levar, porque ele faz diferença. Faz diferença, a gente tem usado bastante. Sim, a gente, às vezes, não quer ficar o tempo todo no sol, mesmo na piscina, assim. A gente puxa pra cá, fica ali no cantinho hoje mesmo, a gente já usou. É. A única coisa é que as nossas plantas que tinham nele, a samambaia, que eram plantas... Permanentes. Permanentes, morreram. Sim. É, verdade. Elas não foram tão permanentes assim. Elas não foram tão permanentes. Aí a gente colocou pedra branca aqui. Ali tá a casa de máquina, com os motores da bomba ali, temos uma ducha aqui também. E aqui tem um outro banheiro. É. Uma coisa que a gente sempre fala, né? Que a gente, na nossa casa lá no London, a gente diminuiu o máximo possível banheiro, que o banheiro dá trabalho e tem que lavar. É. Nessa casa são quantos banheiros, Leandro? Seis banheiros. Seis banheiros. Eu já achava muito na outra casa que eram quatro, agora que são seis. Nossa. Eu espero que eu fui reclamar. É. Aqui é um banheiro completo, porém, é esquisito, porque não tem como você pôr box aqui. É muito estreito e tem um armário de madeira. Então, a gente não vai usar esse banheiro como banho. Não. Aqui o que... Vamos usar como banheiro de apoio aqui da piscina pra usar. Então, aqui o que deveria ter sido feito, nem precisa de um gabinetezinho aqui na parte do banheiro externo. Era só uma prateleirinha que aí não teria problema, mesmo que se não colocasse o box que você poderia usar sem problema nenhum, que se molhar é só enxugar, igual a nossa prateleira do lavabo, lá na outra casa. Mas... Mas... Irmã, então tá aqui a nossa varanda de gourmet, com a área de churrasco, nossa mesa, vocês lembram. O sofazinho, nossa, ficou numa posição... Nossa, ficou perfeito aí. Todo mundo que vem aqui quer sentar nele agora. Reparou? Ainda mais que tá de frente pra TV. Agora a gente tem uma TV na varanda gourmet. E aqui um outro ângulo pra vocês, as garças passando lá em cima. A casa tem detalhes, vocês podem ver de pintura, tá vendo? Na casa não foi terminada a reforma, vocês veem que a casa tá cheia de falha, porque na verdade, não sei se foi porque a gente apressou. Pode ser, né, Juliana? Pode ser. Porque a gente apressou eles um pouquinho, que a gente queria mudar logo. É, a gente tinha um prazo, né? A gente fechou a casa logo de cara pra ser mais rápido e acabou demorando, quando a gente foi mudar, a gente tava quase dando o nosso prazo, né? Faltava 15 dias pra entregar. Temos uma bancada boa, que aqui é uma área de bagunça, tem aqui umas bagunças, tipo meu depósito, né, que eu coloco minhas coisas de trabalho. Era o seu cantinho lá, né? Era o seu cantinho lá, que eu vim pro lugar, que foi um quarto do tamanho. Nossa, é verdade. Aqui, ó, uma bancada boa, né? Uma bancada boa. Sim. A churrasqueira. Tá até quente, por sinal. Tá quente por causa do sol, né? Porque hoje eu vou te falar, hein? Nossa, hoje é um sol. Tá perfeito. Porque até agora há pouco tava sol aqui. É, e aqui tomar um recuo lateral também. Aqui, vamos voltar por aqui, né, Juliana? Nesse recuo lateral, temos aqui a casinha do gás e tem dois portões. Aquele portão já sai direto na rua, praticamente, isso aqui sai dentro da garagem. Então, como é que é obrigado aqui nesse condomínio as construções a ter recuo, eles fizeram dois portões. Aqui, na verdade, talvez não precisa dar pra fazer o outro ali do canto, né? É, acho que não. Na verdade, ele tem um do outro lado também. Tem um do outro lado. Então, tem três portões. Com a porta quatro. Tem quatro acessos pra rua aqui. Verdade. Né? Bom, acho que tá aí, né, Juliana? Mostramos tudo. Agora já tá bem fresquinho. Já tá bem fresquinho aqui. Isso que a porta ali ainda não tá aberta. A Jess ficou presa aqui, coitada da Jess. A Jess tá também sentindo uma melhoria, né? A Jess não tem que subir escada agora e nem descer, né? Tá vendo? Ela tá mancando, ó. A Jess sempre teve problema nas pernas, no quadril ela tem problema. Então, pra ela foi um alívio também, né, Jess? Turma, então é isso. Ah, árvore de Natal da Juliana, né? Eu vou só pedir pra ela acender. Alexa, liga a árvore de Natal. Tá vendo? E automatizada, porque eu automatizei pra você, né, Juliana? Você é o cara das automatizações. Automatizações automáticas. Então, é isso. Tá feito o tour aí, o tão pedido tour da nossa nova casa. O pessoal pediu muito. Sim, muito. Demorou, mas é tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. E o tempo tá correndo. Tá correndo, tá curto demais. Tá curto. Esse mês que é curto, parece que vai ficar mais curto ainda, né? Porque já estamos chegando quase no Natal. Turma, então espero que você tenha gostado, tá? Deixa no comentário aí o que vocês acharam da casa. Eu sei que tem muita gente que fala assim, nossa, vocês fizeram uma loucura, vocês são loucos, não sei o que lá. Não, Turma, como a gente diz, tudo tem um objetivo, né? Sim. Nós temos nossos objetivos e a gente tá seguindo o nosso... Nosso planejamento. Nosso planejamento. A gente não faz nada sem planejar. A gente não faz nada na loucura. Tudo que a gente resolve fazer é tudo pensado, planejado, com bastante calma. Nada na loucura, assim, porque às vezes você planeja e às vezes é assim. Às vezes acontecem uns imprevistos que não dá certo. Agora, sem planejar, então, é muito mais fácil de não dar certo as coisas que você pretende, né? Bom, Turma, então é isso. O que você ia falar? O que você falou que ia falar? Ai, eu ia falar... Libera mais uma, tá? Libera mais uma, tá? É. Não, Juliana. Ah, por favor, Juliana. Sempre sobra pra mim, né, essa frase. Começa a cortar esse negócio dos vídeos. Não, não, não. De tortilha, tô brincando. Turma, espera que você tenha gostado, então, como é que é? Libera mais uma, tá? O mais um que ela quer dizer é mais um enxoval da cama lá. O quarto de hotel da Juliana. Mas eu acho que antes desse enxoval, a gente deveria fazer o painel na parede. Mas não, ó, porque se trocar a cama antes, a roupa de cama antes, né? Não vai dar pra... Vai trocar a cama? Trocar a roupa de cama. Uma outra coisa que a gente tem que fazer também, antes de terminar o vídeo, olha só essas cadeiras como que estão. Nossa. A gente precisa mandar arrumar essas cadeiras, que elas estão destruídas. As gatas destruíram elas, né? Sim. E isso aí a gente vai ter que fazer com o mesmo tapeceiro. Então a gente já faz um pacote, já pede um desconto, já faz a cabeceira, se for fazer estofada, claro. E aí já troca as cadeiras, porque as cadeiras também não dá pra trocar todas de uma vez. Tem que levar de duas em duas. Porque senão a gente fica sem lugar pra sentar, né? Turma, então é isso. Deixa o like pra nós, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber avisos sempre que tivermos um vídeo novo. Segue a gente no Instagram também e não esquece, vai lá, comenta amanhã, libera mais um ataco. É isso. Ah, e essa eu vou procurar. Libera mais um, libera mais um, vocês que decidem aí e a gente vai entender. Turma, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.